200 mil contribuições da sociedade já foram incluídas no plano plurianual participativo. Ontem, mais uma plenária foi realizada em São Paulo. São Paulo recebeu nesta segunda-feira mais uma plenária do PPA, um espaço para a participação da sociedade na definição de políticas públicas. Além da ministra do Planejamento, Simone Tebet, participaram do encontro membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Conselhão, e representantes de diversos sindicatos. É um gesto de humildade, de construção do planejamento brasileiro, sempre em atenção ao que a sociedade quer. Até agora, participaram mais de 15 mil pessoas presencialmente das plenárias. Mais de 200 mil brasileiros contribuíram de forma digital e direta na plataforma GovBR. No total, já são mais de 2 mil contribuições. O que vale a pena a gente olhar é que todas as políticas públicas estão sendo elaboradas se pensando numa trajetória lá na frente. Qual que é o legado que a gente vai ter daqui a quatro anos? Assim que estiver pronto, o plano plurianual participativo será entregue ao Congresso Nacional. Ele será apresentado aos deputados e senadores, junto com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, até 31 de agosto. Claro que as pautas e as demandas muitas são idênticas. Saúde, educação, emprego, segurança pública, moradia. Isso grita no Brasil porque é isso que o Brasil precisa. Em algumas regiões, entra a questão da sustentabilidade do meio ambiente, como no caso do Norte, por conta da Amazônia e assim por diante. que vocês possam nos ajudar a construir um futuro que garanta o que está ali na visão, dignidade, igualdade para todos os brasileiros.